Olá, o estado do Pará como você nunca viu. Mistérios, paisagens, histórias de vida, curiosidades sobre os animais, a emoção da pesca esportiva nos pontos onde mar e rio se encontram. A equipe do Terra da Gente leva você à região da ilha de Colares. E não há como passar por esse pedaço do Brasil sem falar sobre um fato impressionante. Segundo os moradores, a região foi tomada por discos voadores e houve até ataques alienígenas. Aquilo aproximava e mobilizava a pessoa. O relato das vítimas. Se espetaram bem no meio, no vermelho. E a senhora até hoje tem a cicatriz. Até hoje eu tenho. O clima de medo. As pessoas chegavam aqui muito apavoradas, sem entender o que tinha acontecido e com sintomas em comum. Dos mistérios do céu à rotina na natureza. Que tal caçar caranguejos? Não sai daqui mais. Olha aqui. O vermelho brilhante dos Guarás. A tática inusitada dos pescadores artesanais. Das terras paraenses, uma receita de muqueca de robalo. E também tem música para você. E claro, com a inspiração que vem da natureza. Operação Prato. Esse foi o nome dado pela Força Aérea Brasileira, a missão para investigar o aparecimento de extraterrestres na região da Ilha de Colares, no Pará. Os fenômenos ocorreram na década de 70, mas até hoje intrigam moradores e estudiosos. Centenas de pessoas viram e sofreram as consequências dessas aparições. Então desembarque com a gente nessa ilha cheia de mistérios. Amigo ouvinte, se você tem algum relato a fazer, alguma história fenomenal, nos procure. Histórias inacreditáveis. Era assim uma luz misteriosa que deu pânico de pavor em toda a população, ou seja, em toda a ilha de Colares. Uma ilha de mistérios. Eu nasci aqui nesse lugar e eu nunca tinha visto isso acontecer, essas coisas, né? Estamos em Colares, estado do Pará. Uma ilha com pouco mais de 600 quilômetros quadrados. Um lugar pacato, quase isolado, onde se vive da pesca e da agricultura. Este foi o cenário da maior operação no Brasil que se tem notícia para investigar os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Isso foi há mais de 30 anos, mas até hoje o povo daqui convive com uma dúvida. Foi delírio coletivo ou um ataque extraterrestre? Para investigar essa história, pegamos a estrada. Olá. Olá. Bom dia, dona Carmita. Bom dia. Em 1977, dona Carmita tinha 43 anos. Em uma noite, como todas as outras, se deitou ao lado do marido e da neta, quando algo inesperado aconteceu. Me deitei com o braço assim, na cama. Aí, quando eu vi aquela zoada, aquela zoada veio, uma zoada muito fininha por cima da casa, né? Aquela zoada veio, veio, veio. E eu estava assim, mas eu estava escutando. Aí, quando eu vi aquela claridade em cima de mim, né? Da telha aqui por cima da casa. Aqui ele vinha descendo, assim, um negócio desse tamanho, assim, né? Aquela negócio vinha descendo. Aí veio, veio. Quando ele chegou, ele sentou aqui, olha. Tracou aqui no meu braço aquele negócio. Tracou. Aí eu, pronto. Aí eu não sei mais, né? Fiquei amortecida. Aí eu queria me mexer no dia. Aí passou, assim, mais ou menos um minuto, quando a minha netazinha se acordou e me bateu. Quando ela me bateu, aquele fogo do meu braço, né? Aquele fogo do meu braço. Aí eu fiquei me batendo na cama. Aí eu botei minhas pernas. Aí ela disse, vou chamar. Papai Velho, Papai Velho, não está dando negócio não, mamãe. Dona Carnita disse que não conseguiu dormir naquela noite. E amanheceu com as consequências do suposto ataque. Quando eu fui de manhã, eu não tenho vontade de me levantar. Fiquei modo fraca, sabe? E no braço tinha algum sinal? Amanheceu tudo, ouço isso aqui. E aquele negócio assim, espetado, bem no meio, no vermelho. Como se fosse um buraquinho. E a senhora até hoje tem a cicatriz. É, até hoje eu tenho. O caso dela não foi o único. Nos dias seguintes, multiplicaram-se os relatos de gente que teria sido alvo do mesmo fenômeno na ilha e nos arredores. Foram 400 ao todo, segundo o levantamento da Força Aérea Brasileira. Pessoas morando de um lado da ilha, de outro lado da ilha, em diversas localidades bem diferentes e distantes, relatavam as mesmas coisas destes fenômenos inusitados. Todos os relatos praticamente eram iguais. Aquilo aproximava, imobilizava a pessoa e depois começava a sugar alguma coisa, que eles acreditam ter sido sangue. Era uma cidade em pânico. A maior parte das vítimas foi atendida no posto de saúde de colares. As pessoas chegavam aqui muito apavoradas, sem entender o que tinha acontecido e com sintomas em comum. Dor de cabeça, tremores, amortecimento em parte do corpo e queimaduras de primeiro grau, no lado esquerdo do peito ou no braço. Além de dois furos bem pequenos, como os de dona Carmita. Duas pessoas teriam morrido dias depois de serem atacadas, mas a maioria sobreviveu para contar a história. Eu vi a luz e fiquei apavorada, que nessa época meus filhos todos eram pequeninos. Parecia assim no mar. No mar, sentava, posava em cima de coqueira, de saizira, de uma mangueira qualquer. Até em cima da casa, era mais o medo que a gente tinha, né? A pessoa começava a gritar e bater lata, fazer fogueira, entendeu? É, soltar foguete para espantar aquela nave. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu e que estavam machucando as pessoas. Sem saber o que fazer, o prefeito acionou a aeronáutica, que mandou 20 homens para a ilha. A missão tinha um nome, Operação Prato, que é como os ufólogos chamam o disco voador. Os oficiais da aeronáutica acamparam na orla da praia, vieram munidos de câmeras fotográficas e filmadoras. Eles passavam a noite em vigília, à espera de alguma ocorrência. E a partir do terceiro mês, teriam visto luzes no céu e até uma nave espacial. Tudo foi registrado em cerca de duas mil páginas de relatórios. Parte desse material foi divulgado agora pela aeronáutica. Nos registros, os oficiais afirmam que viram objetos voadores luminosos no céu do Pará. Um dos relatos mais impressionantes é o do próprio comandante da operação, o capitão Wiranger de Holanda. Ele, mais um oficial, teriam visto uma nave com 100 metros de comprimento, no formato de uma bola de futebol americano, pousar naquela margem do rio Guajaramirim. Tudo isso teria sido informado ao comando da aeronáutica. Mas mesmo assim, dias depois, a Operação Prato foi encerrada, sem explicações e sem nenhuma conclusão. Vinte anos depois, o comandante da operação contou como foi a experiência no rio Guajaramirim. Nesta entrevista a ufólogos, revelou ter notado inicialmente luzes e sons. Isso passou em cima de onde nós estávamos. Depois de uma hora, ele teria visto outras luzes e, finalmente, a nave. Aí nós vimos uma bola estranha. Uma bola de futebol americana. Só que tinha janelinha. Eu não vi ninguém da janela, daquela janela. Mas que tinha janela, sim. E o Wiranger de Holanda apareceu morto dias depois da entrevista. As investigações apontaram suicídio. As estranhas manifestações nos céus de colares se tornaram menos frequentes, mas ainda atraem ufólogos do mundo inteiro e gente interessada em investigar o fenômeno. É o caso do radialista Hilberto Freitas. Ele veio para cá há 20 anos, fundou a rádio e se comunica com os ouvintes terráqueos para entender os seres de outro planeta. As luzes continuam a vir. Até hoje. Se vocês demorarem um pouquinho por aqui, talvez tenham a sorte de ver. Durante os quatro dias em que estivemos na ilha, não vimos nada de diferente. E saímos de lá com as mesmas dúvidas que perturbam a comunidade até hoje. Os fenômenos de 1977 foram mesmo provocados por extraterrestres? E se eram eles, por que escolheram um lugar tão isolado do Brasil? Essa pergunta é a mais difícil. Não tenho a mínima ideia do porquê que escolheram aqui. Talvez pelo ambiente calmo, por estar próximo do Equador. Mistérios a serem desvendados. Até lá, vão continuar alimentando o imaginário de quem vive por aqui. O planeta Terra é uma micropoeira no universo. Então, só aqui nessa micropoeira que existe vida, de jeito nenhum. Será que a gente esteja num mundo de duas pirâmides? Essa nossa aqui e outra lá? Com pessoas até muito mais inteligentes do que a gente? Não se sabe. Só Deus. Chegou a hora de colocar o pé na lama. O pé e o corpo inteiro, se for preciso. Afinal, nossa equipe vai ajudar no trabalho dos caranguejeiros. E não dá pra ter medo do bicho. De repente, olha quem aparece. Uma preguiça. O animal é vendido na beira da estrada por cerca de 20 reais. Mas essa, especialmente, conseguiu escapar do tráfico. A gente já mostra como a seguir. A gente já mostra como a seguir.